Se você quer sorrir, é com o bumbum Se você quer brincar, é com o bumbum Se você quer sorrir e brincar, pata de pata de pata Se você quer sorrir, é com o bumbum E aí galera, tá começando mais um Bruno Responde aqui no canal Que é aquele quadro que vocês mandam perguntas lá no meu Instagram se você não me segue Me segue lá pra poder participar do próximo Já deixa o like, já se inscreve aqui no canal Quero falar pra vocês também que lá no meu canal de Daily Vlog, no meu canal 2, acabou de sair vídeo novo junto com esse vídeo aqui Vai tá na descrição, assim que você acabar de assistir esse vídeo aqui, deixar o like Já vai lá pro outro canal, assiste o outro vídeo, demorou? E também pra quem não sabe, a minha namorada dela tem um canal que tá quase chegando a 100 mil inscritos, mano Então eu quero ver todo mundo se inscrever, né? Giovana Andrade é o nome do canal dela Vai tá na descrição também, vamos fazer uma hashtag lá no canal dela Todo mundo vai lá e comenta a hashtag sem cada dia Demorou pra poder o canal dela chegar a 100 mil inscritos? E é nóis, vamos pro Bruno Responde E é isso aí galera Bruno, qual sua comida preferida? Quem é canhoto pode prestar vestibular pra direito? Pode Pra rola sua namorada falando que não quer mais o Og Pra quem não sabe, Og é o nosso cachorrinho que a gente comprou Ele é desse tamanho assim, parece uma miniatura, bichinho, quer ver? Olá, eu sou o Og Fala que você me ama, fala Tudo bem Já que você não me ama, eu não vou ficar assistindo Amor Amor Vamos devolver o Og, velho Esse cachorro só fica bagunçando, ele mijou aqui na estante Ele nem mija Como não? Acabou de mijar aqui na merda da estante Bruno, toma um tiro de Airsoft da Giovana Um tempo atrás, num daily vlog, eu e a Giovana tava brincando e sem querer eu acabei dando um tiro nela E ela sempre quis descontar esse tiro, só que até hoje ela não descontou esse tiro, né? Porque eu sou idiota, né? Eu não vou deixar ela descontar Galera, agora a gente vai gravar a cena do tiro Vai, pera, não vai batir ainda, deixa eu me preparar, calma, amor Não, não, tá na minha cabeça, nem atira Na hora que eu fiz antes Não, calma, Giovana, tá na minha cabeça Não tá Não mina na minha cabeça, Giovana, oxi Você tá mirando meus olhos, quer que eu fique cego? Pode ir, vai, vai Nossa, vai, Rodô Você errou Errei? Nossa, você errou, velho Vai Tá E morreu Galera, na hora que eu tomei o tiro, não deu pra mostrar muito Mas depois de uns 5 minutos, olha como que ficou E eu acho que saiu duas balas Eu acho que saiu duas balas de uma vez Não vou aparecer mesmo, não vou perguntar nem tão Oxi, que moleque revoltado, bora ver a cara dele Oxi, velho Esse moleque não é real não, velho Sério mesmo Sua vida tá do jeito que você queria ou melhor do que você imaginava? Na real eu acho que tá melhor do que eu imaginava Obrigado, Jesus Nossa, velho, quase Isso que eu fui agradecer, imagina se eu fosse reclamar Por que que você está tinha agora? Sinceramente, amigo, eu não sei, sabe Ave Maria, mas tá calor, viu? Nossa Senhora do céu, que calor Se você for comprar um carro, qual vai ser? Uma Fiorinha É, esqueci o que eu ia te perguntar Imita o zóio perto da Giovana Mano, de tanto, cara Nossa, eu vou até incorporar pra falar De tanto que eu imito, mas ela fica doida Quando imito, chega pra mim, que é imitada Ó, no meio do soco A Giovana odeia que eu imito o zóio perto dela, mano Quando eu já começo a virar o bonézinho, mano Nossa, cara, ela fica doida Deixa o avião passar Trola sua namorada com o Paratá Oxe, mas que que é isso? Paratá? Ah, vamos lá, né? Paratá 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 Bebe uma garrafa de água em um segundo Isso é meio impossível, mas para mim nada é impossível Parece o sol do Teletubbies Ai, meu Deus do céu, que engraçado, velho Bom dia A hora de acordar Galera, como eu sei que um copo eu não vou conseguir Eu coloquei meio copo Vamos ver quantos gole e quantos segundos eu consigo, vai Um, dois, três e... Não deu certo Vamos lá, tentativa dois Não deu certo também Oxe Como foi que sua mãe ficou depois que você saiu de casa? Ah, mano, eu não sei Provavelmente sentada no sofá Ou fazendo alguma coisa na cozinha, dormindo Não sei, velho Grava o desafio, pula pirata com youtubers E quem perder, leva chinelada Galera, eu tenho uma ideia de novos quadros aqui pro canal Bruno Vlogs Que eu vou chamar vários youtubers pra gravar Então aguardem aí Logo menos tem paro novo aqui no canal Bruno Vlogs Mas então, galera, esse foi o mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já deixa o like Se inscreve aqui no canal Agora vai lá pro meu canal 2 Que acabou de sair vídeo novo Depois que você assistir meu vídeo novo Que saiu lá no canal 2 Se inscreve no canal da Giovanna Vai no último vídeo dela E comenta assim Hashtag sem cada g E se inscreve lá pra ela chegar sem inscrito Demorou? Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Que sai ainda essa semana Tchau Tchau Tchau